Hipocas do meu Brasil para o New! Dois encadinhos muito rápidos pra vocês! O primeiro deles... Amanhã, às 7 horas aí do Brasil, temos live aqui no canal! Sigam as nossas redes sociais que a gente vai estar avisando quando começar a live! E você, que não assistiu ontem o vídeo do C.A. Responde... Achou de bola, né, baby? Muito! E onde que eles têm que clicar? Aqui! E aí vocês pausam, assistam o resumo e voltam pra assistir o vídeo! Tá bom? E fique com o vídeo! Minha língua é linda! E aí, minha gente! Bom dia! Antes de começar, quero mandar um beijo, um abraço e um feliz aniversário para um garotinho que mora lá em Portugal, que é o meu sobrinho e o sobrinho da ave, o Gabriel. Hoje ele tá fazendo 5 ninhos. Feliz aniversário, Gabriel! O Titio tá com muitas saudades. E a Titia também. Em breve esperamos estar visitando você com bastante presente. Beijão pra você, que Deus te abençoe e muitas felicidades. E eu também tô com saudades. Eu te prometo que eu não olho muito pra visão. É visão, quem não sabe é a televisão, ok? Ele fala, não olha pra visão! Não olha pra visão! Eu tô seguindo suas regras, querido! Te amo muito! Tô com muitas saudades! E em breve nós vamos te visitar! Prometo! Estamos indo comer em algum lugar. E depois vamos no Walmart trocar um negócio que quebrou. Então a gente pode ir lá trocar, sem problema nenhum. E talvez, acho que eu vou comprar umas blusas pra mim, não sei. Eu ia me acordar cedo hoje. Mas, meu Deus, porque eu estava com preguiça. Porque eu fui dormir muito tarde, eu tava com insônia. E é isso. É isso, churis. É isso. Lembra um pouquinho a comida solista também, né? Isso é comida solista. É a comida mais tradicional que tem aqui. Frango frito aqui, galera, não tem nada a ver com o brasileiro. Zero. Tem um leve gostinho de picante. A gente pediu um balde com oito pedaços. E você pode escolher dois sites. A gente escolheu milho e batata frita. Tudo isso... Elas duas pediram água, eu pedi refrigerante. Tudo isso deu menos que no fast food. Menos que no fast food. O dia é incrível. Deu 23 dólares e 69 cento. Com taxa já tudo incluída, tá? E eu recomendo... A gente recomendei pra vocês que gostam de frango. E eu, quando eu comi a primeira vez, eu lembrei muito dos filmes. Aquela galera com esses potão e frango frio. Lembra que eu te falei? Ah, sim. Porque num filme você vê muito a galera com esses potão e comendo no sofá. Assistindo filme. E é tipo, eu tô me sentindo... Sempre quando eu venho aqui eu me sinto nos filmes. Eu me sinto no céu. Galera, se liga nas blusas que tem aqui, ó. Eu queria muito dessa aqui, ó. Do The Walking Dead, ó. R$7,50. Gente, eu vou mostrar pra vocês qual que eu quero. Coisa horrível. Tem do Jurassic Park. Né, baby? Tem de várias... Ó, do Avengers. Do Batman. Super-Homem. Da Disney, do Mickey, blá blá blá. E tudo R$7,50, né, baby? Sim. Em taxa eles vão pagar o quê? R$8,50, né? Por aí. Sim. Mostra aí o que eu vou levar, porque o inverno tá chegando. Então, ele comprou... Eu vou comprar esse casaco aqui. Que é R$18,88. Uhum. Com taxa vai dar uns R$20. Essa blusa é R$5,00 e pouco, né? Olha que da hora. R$4,97. Então, R$5,00. Vai dar uns R$5,00, R$5,00 e pouquinho. No máximo. Quanto vocês pagariam numa blusa dessa e um casaquinho desse pro frio? Aí no Brasil. Né, gordinha? Uhum. Olá. Oi. Sim, já estamos em outro dia. Sim. Onde a gente tá hoje, baby? Estamos numa fazenda. Qual o nome? Gentry Farm. Aqui em Franklin, Tennessee. E eu acredito que ela é muito famosa aqui, principalmente na época do outono. Por conta das abóboras e tudo mais. A galera tá pegando pra fazer pro Halloween também. E por aí vai. E por que pessoas gostam de comer abóboras também, né? O ponto é menos comer as abóboras e mais olhar as abóboras. Usar elas em casa, fazer os rostinhos de halloween. E tem algumas atividades do outro lado. Aqui atrás vocês estão vendo onde as pessoas estão pegando lá atrás a abóbora. E lá na frente, ó. Vamos virar. Lá embaixo tem um lugar onde vai ter um labirinto no meio dos milhos também. E esse eu tô muito afim de fazer. E vamos ver o que mais tem aí. O que for interessante, a gente vai gravando pra vocês. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós vamos entrar agora no primeiro labirinto. Vamos sim. Bebe. Se a gente ficar lá dentro, não quer mais sair. Nós vamos comer as plantas. Vambora. Vamos. Isso aqui é um labirinto, um dos, né? Aham. E agora? Muito bem. Pra lá? Ou pra lá? Pra lá. Pra cá. Daqui a pouco vocês vão saber se a gente se perdeu ou não. E aí, gordinha. Gostou do lugar? Adorei. Galera, pra você que gosta de campo, natureza, puxado pra fazenda. Vai gostar muito desse lugar. Sim. Provavelmente daqui a pouco a gente vai fazer um passeiozinho de trator. E ainda tem mais um labirinto pra mostrar pra vocês. Aí, vamos provavelmente pegar também uma ambóbora. Gordinha. Aham. Fala pras pessoas o que a gente vai fazer agora. Nós vamos. E no banheiro. E depois? E depois vamos fazer um negócio do trator. E olha aqui. Eu acho que esse vídeo merece um like. Não. Porque olha o tamanho da fila que a gente vai esperar só pra pegar o trator. Precisamos de like só pra ter a extermina de ficar nessa fila. Por favor. Já estamos aqui no trator. Olha o tratorzão aqui. Dá pra ver aí? Não sei. Vamos passear? Vamos. Vamos. Vamos, gente. Vamos. Vamos, gente. Vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto